Música Aqui é uma carta aqui que não chegou de alguém Que coitada, a Patrícia Lopes, ela mandou uma prova dela, ela tirou 3,5, veja aí Ah, que burra, dá nota zero pra ela, professor 3,5, conta tudo pra sua mãe, Kiko Então, vamos ver se você, The Bridger, é melhor que... Ó, defina medianas de um triângulo E aí, qual vai ser? Defina medianas de um triângulo com uma música Ah, rapaz, ficou bonito Se a sua professora for sensível, ela te dava um e-mail Ah, rapaz, imagina Vira o professor e fala, professora, eu não vou responder essa questão com papel e caneta Mas eu vou, eu vou, eu vou tocar uma canção para você, para a senhora Eu gostei, The Bridger, você tá realmente fazendo uma ponte muito interessante Entre a sensibilidade e a televisão brasileira Eu queria saber quem é o autor daquela música Coelhinho, se eu fosse como tu Quem é o autor disso? Esse cara fala com orgulho, eu tive vários sucessos, entre eles Coelhinho E eu acho que se a moda do Coelhinho pegasse, a gente podia remixar algumas músicas infantis brasileiras Como, por exemplo, o Boi da Cara Preta, né? Tinha que ser Bumba, meu boi Boi da Cara Preta Pega essa criança que tem medo de Bumba, meu boi Boi da Queque, todas elas tinham que ter, né? Uma sacanagem simplista, né? É verdade, no Brasil é tudo que se resolve na base da sacanagem Da safadeza Da safadeza, pois é Agora, o Tiradentes, te viu eu lançar uma linha de chiclete, o Tiradentes Tiradentes, uva Tira o meu dente E o Tiradentes melancia Cê quer perder seu dente de forma gostosa, animada e prestigiando a cultura mineira? Tiradentes Bons produtos, né? Que loucura, rapaz Como diriam meus amigos do Supergrass It's a cake and the cheese Eu vou te falar, durante o Halloween as crianças saem fantasiados por aí pedindo docinho pros outros É docinho ou travessura, docinho ou travessura, docinho ou travessura E aí no final, que elas comem tanto doce, elas é que viram os mostrinhos de tanto comer doce, né? Hi, my name is Brian I live in Minnesota And I'm 14 years old I love bacon and sausage I love eating every day my breakfast I get all the linguists I live in Minnesota And I'm 14 years old But I am 100 kilos already Ah ha I'm really fat I wanna walk I wanna ride those cars I don't wanna walk anymore I wanna live seated I wanna eat, eat until I die Ah ha ha Rapaz, os dois que esse moleque tomou aí, tava complicado o negócio Tava complicado É verdade, isso foi uma crítica Uma crítica ao modelo estadunidense de vida Aquele avisando Que ainda mais pelo meu leitão Que ele tá me chamando de leitão, aí? Que papo é esse? Que os tarefos de manhã Que ele que ele Chamar de leitão? Que ele que ele Como assim? Que ele que ele Eu sou 87, rapaz Tá achando o que, rapaz? Um abraço, galera Valeu, até amanhã, hein? Eu não chamei você de leitão Lógico que chamou Chamou sim Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Nada faz sentido Então Me paga O que você me deve Que são dois reais e quarenta centavos que eu lhe dei E você está com uma etiqueta na camiseta ridícula Colada aí atrás Denunciando Que é nova Tchau 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 Tchau